E aqui está o nosso OBS Studio. Eu vou excluir essas telas que eu tenho aqui. Mas o que é importante para nós? Aqui parece ser um pouco complicado, mas na verdade é bem simples como funciona esse programa. Nós temos aqui as cenas, que é aquilo que a gente quer mostrar. Eu vou adicionar uma cena aqui para vocês. Essa cena vai se chamar Screencast. Está aparecendo o programa para todo mundo aí? Eu adicionei uma cena. Como eu adiciono uma cena? Com o botão direito aqui eu posso vir em Adicionar na tela de cenas. Ou eu simplesmente posso clicar aqui nesse simbolozinho de mais, que ele também vai aparecer a mesma opção de criar uma cena. Adicionar uma cena. Agora, nessa cena que a gente selecionou, que a gente quis criar, a gente vai em Fontes. O que é a fonte? É de onde ele vai tirar o material que ele vai projetar. Então, você não tem nenhuma fonte, clique no botão mais abaixo ou clique direito aqui para adicionar uma fonte. Então, vamos clicar na opção aqui de Adicionar. E vocês podem ver que existem inúmeras opções. Alguém ligou o microfone aí? Querem perguntar alguma coisa? Ou foi sem querer? Não sei. Então, nós temos várias opções como, por exemplo, Raquel quer perguntar? Podem perguntar. Podem abrir o microfone a qualquer momento. Nós temos opções de apresentação de slides, captura de entrada de áudio, ou simplesmente áudio. Captura de janela, captura de saída de áudio, captura de jogo, captura de tela. Essa é a opção que vai ser interessante para a gente. Captura de tela, que é o famoso screencast que a gente está vendo aqui. Apertamos em captura de tela. Vai aparecer para a gente criar uma nova fonte. Nós vamos colocar, então, aqui, por exemplo, vídeo aula. Vídeo, que é aquela aula que o professor quer fazer. Dei um nome. Vou clicar em OK. O nome já está em uso. Então, a gente coloca vídeo aula 1. Sem problemas. Vai aparecer aqui um monitor que a gente quer escolher. Como eu tenho só um monitor, vai aparecer simplesmente esse. Vocês podem ver aqui, ó. Aqui já aparece uma pré-visualização. E um efeito meio infinito. Porque ele está espelhando, né? Fazendo efeito, então, o espelhamento da minha tela. Vamos clicar em OK. Aqui tem uma pré-visualização daquilo que ele está captando. Vocês podem ver aqui, ó. Aqui onde tem um microfone, ele está sensível à minha voz. Aqui a gente tem a opção também, assim como no flashback recorder, de capturar o som do nosso computador, da saída do nosso computador. Se eu quero, por exemplo, mostrar uma música durante a minha vídeo aula ou um vídeo. Então, a gente pode capturar o áudio do nosso computador. E o nosso microfone que vai fazer a nossa narração. Para iniciar uma gravação, então, a gente simplesmente aperta esse botão Iniciar gravação, aqui na direita. OK. E aí, agora, aparece o simbolozinho aqui, ó. Esse círculo vermelho embaixo. E a palavra REC, aqui, The Recorder. E um timer, que é o tempo de gravação, então. A gente vai, ele está capturando a nossa tela. A gente vai na nossa apresentação de slides ou na aula que a gente preparou. Faz a nossa videoaula. No momento em que a gente quiser encerrar a nossa videoaula, nós simplesmente viemos aqui no nosso programa. Paramos a gravação. Aqui nós temos o botão de pause também. Se a gente precisa pausar a gravação, por exemplo, como a gente está em casa, várias coisas podem acontecer a todo momento, por exemplo. Pode chegar alguém na nossa porta, a gente precisa atender, então a gente faz uma pausa na nossa videoaula. Ou o cachorro está latindo demais, a gente faz uma pausa. Ou a criança, então, várias coisas que podem acontecer enquanto a gente está em casa. E aí a gente volta à gravação no momento que a gente quiser seguir com a nossa aula. A gente para a gravação. OK. Paramos a gravação, só que ele não dá nenhum aviso, nem nada. Como que a gente pode, então, saber onde que ele salvou o nosso vídeo? Que ele vai ficar salvo em algum lugar. Aqui em configurações, então, logo embaixo do iniciar gravação. Terceira opção, onde diz saída, assim que ele vai aparecer. Aqui onde diz gravação e caminho de gravação, é o local onde os vídeos que a gente cria estarão salvos. Então, a gente tem aqui a pasta C, usuários, Carlos, que é o meu nome, então, e vídeos. Então, é na pasta de vídeo do nosso computador que vai estar salvo essa videoaula. Vocês podem localizar, vocês podem trocar esse local. Vocês criam uma pasta, por exemplo, com o nome de videoaulas, e vocês podem fazer a troca desse local de gravação, desse caminho de gravação. OK. Esse programa, então, é isso. A interface dele está toda em português. É bem simples também, o mesmo estilo do Flashback Recorder, só que ele tem uma interface mais... um pouquinho maior que o Flashback Recorder, OK? O que nós fizemos? Nós criamos uma cena, nós adicionamos uma fonte para essa cena. Então, a gente adicionou a captura da tela. Aqui está a pré-visualização dessa captura. Aqui está o nosso áudio, o nosso microfone, o áudio do desktop, que é o nosso computador. A gente vai iniciar a gravação. No momento que a gente quiser parar a gravação, nós vamos em parar a gravação. Ele é bem intuitivo, então, esse programa. Então, vamos lá.